Ei, fala pessoal, sou o Gato Galáctico e eu já fiz muita porcaria na minha vida, vocês sabem disso, eu tô sempre contando as porcarias da minha vida. E a história que eu vou contar pra vocês hoje não é diferente, é mais uma vez que eu me auto-sabotei e acabei me machucando muito no processo. Como eu fiz uma queimadura de segundo grau na minha mão. E foi mais ou menos assim. Pessoal, eu me lembro bem, nessa época eu tinha meus 9 anos. E eu, assim como toda criança, adorava presente, no Natal, no aniversário, na Páscoa, no dia da criança, em qualquer ocasião, qualquer data especial, eu queria presente. E como eu adorava isso e tava sempre pedindo, meus pais tinham que dar. Não é que tinham que dar, né, eu acho que eles sabiam que era muito pior se eles não me dessem, porque eu ia chorar muito. Ah, eu não acredito, eu não ganhei presente no dia da criança! É, eu era meio mimado quando se trata de presente. Culpa da minha avó, viu, porque ela sempre me dava presente em todas as ocasiões. E eu fiquei mal acostumado, eu queria presente. Toda hora! Mas é claro que nem sempre tinham ocasiões pra receber presente. Tipo, não bastava meus pais, sei lá, saírem e irem no shopping que eu ia pedir um presente, né? Imagina. Ronaldo, eu e teu pai tamo indo no shopping, já voltamos, tá? Eu quero um presente, então. Não, não era isso, não era assim. Porém, a cada evento grande nas nossas vidas, eu pedi um presente. Como, por exemplo, meus pais iam fazer uma viagem longa de 15 dias. Então, obviamente, eu ia pedir muito presente do lugar que eles foram viajar. E foi exatamente isso que aconteceu. Os meus pais decidiram que iam pro Chile e iam ficar lá 15 dias. E essa foi a primeira vez que eu fiquei 15 dias longe dos meus pais. Olha, o grandinho Ronaldo. Pai, mãe, vou sentir saudade. E eu quero presente. Então, meus pais foram pro Chile, tiveram a viagem deles lá, enquanto eu fiquei lá com meu irmão em casa. Até que, finalmente, passaram uns 15 dias. E meus pais voltaram. Eee! Pai, mãe, vocês chegaram. Eee! Tava com saudade. Tava mesmo, Ronaldo? Sim. E cadê meus... PRESENTES? Eu já sabia. Ó, tá aqui os teus presentes. PRESENTES! Aí eu, obviamente, fui lá abrir todos os presentes. Eram os presentes muito legais. No geral, eram sempre coisas do lugar, né? Nesse caso, foi tipo um gnominho do Chile. Eu achei mó fofo. Era um gnomo bem caseiro. Sabe aqueles bonecos de feira de rua? Meu, muito massa, meu. Adorava qualquer presente. Não interessava o quê? Eu só queria aquela dinâmica de abrir... PRESENTE! Daí eu terminei de abrir todos os presentes. E minha mãe falou... RONALDO! E aí, gostou dos presentes? Gostei, mãe. Tem mais? Daí minha mãe olhou pro meu pai e ficou confuso assim... Nossa, ele quer mais presente? Tem mais alguma coisa aí, Gilberto? Ahn... Até tenho algo. Será que a gente dá pra ele isso? Ah, vai ter que ser, né? Daí meu pai me deu mais um presente. Um presente bônus. E era um presente muito peculiar, porque realmente meu pai não queria me dar aquilo. mas era uma caixinha de fósforos do hotel que eles ficaram no Chile. Daí eu peguei aquela caixinha de fósforos, olhei e pensei assim, ó... Ué, o que que é isso? Ahn... É uma caixinha de fósforos, Ronaldo. Do hotel. Caixinha de fósforos? Legal! Eu nunca ganhei uma caixinha de fósforos! Que legal! Eu amei aquilo! Por quê? Eu não sei! Eu simplesmente amei uma caixinha de fósforos customizada! E ela era diferente das caixinhas de fósforos que a gente acha na cozinha. Era uma caixinha, tipo, toda embrulhadinha, toda bonita, toda elegante. E eu esqueci dos outros presentes e fiquei só com a caixinha de fósforos. Uau! Minha própria caixinha de fósforos! Olha o que eu posso fazer com isso. Eu posso fazer fogo! Eu posso fazer luz! Eu posso fazer tudo! Eu sou um ser humano independente agora! Se cuida com isso, hein, Ronaldo? Tá bom, pai. Não se preocupa. Obrigado. E eu simplesmente amei aquele presente. Levava a caixinha de fósforos pra todos os lugares. Levava pra escola, levava pro clube e sempre mostrava pros meus amigos. Ô, meu, quer ver algo? Quer ver algo? Olha aqui a minha caixinha de fósforos. Uau! Você tem uma caixinha de fósforos! Bora fazer um fogo agora? Bora! Daí eu aceitei a proposta do meu amigo. E eu acho que vocês já sabem na porcaria que vai dar, né? Porque eu era uma criança com uma caixa de fósforos e uma vontade de colocar fogo em algo. Daí eu acendia um fósforo, queimava uma folha. Aeeeee! Queimava um papel. Aeeeee! Tentava queimar coisas inqueimáveis. Olha aqui essa poça d'água. Quer ver eu queimar? Não, 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 não queimou. Até que chegou o momento do dia que eu queria queimar mais. E eu queria fazer uma chama enorme. Daí eu falei. Hum, você quer ver uma chama gigantesca? Quero! Como? Daí eu me preparei. Peguei um palito de fósforo. Risquei. Daí eu olhei pra caixinha de fósforo. Fui colocando o palito em chamas dentro. Coloquei e... Aaaaaaah! Eu incendiei minha mão. Ronaldo burro, muito burro. Você é burro, Ronaldo. É, eu sou eu. E foi uma sensação bizarra. Porque foi tão quente que parecia frio. E quando eu queimei minha mão, joguei longe a caixinha de fósforos. Fiquei abanando minha mão pra ver se aliviava. Coloquei minha mão na poça d'água que tinha ali perto. E nada aliviava. Tava doendo muito. Aaaaaaah! E eu fiquei lá com muita dor. Com a mão queimada. Esperando a dor passar. E depois disso, pessoal. Fui pra casa muito triste. Com a mão queimada. Falei pra minha mãe e pro meu pai o que aconteceu. Meus pais ficaram zangadíssimos. Zangadíssimos e discutiram que foi uma péssima ideia dar uma caixinha de fósforos pra um guri de 9 anos. Ai, ai, ai. Mas não foi culpa dos meus pais. Era eu que implorava por presente. A culpa era minha. Daí a gente foi no hospital. Passei uma pomada. Ficou umas bolhas gigantescas na minha mão. Sério, foi horrível. Que sensação desagradável. Se queimar é muito doloroso. É muito ruim. É uma dor que cola ali. E não sai mais. Tomem sempre muito cuidado com o fogo. Pra não acontecer isso que aconteceu comigo com você. Daí depois de umas duas semanas a um mês. Passando todo dia uma pomada na mão. Eu finalmente consegui curar a minha mão. Já não doía mais. Mas a experiência ficou. Foi muito traumatizante. E foi assim que eu fui burro novamente. E fiz uma queimadura de segundo grau na minha mão. E se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei. E se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal. E pra você que se inscreveu agora. Saiba que você é miau. E todos fazemos parte dessa família de miaus galácticos. Os miaus que adoram história. Adoram animação. E também não se metem com fogo né. Mas é isso pessoal. Obrigado por tudo. E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau.